Bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu venho pra falar pra vocês do novo evento que vai ter no Quai, beleza rapaziada? Se liga, presta atenção que dá pra você tirar uma grana boa aqui pra você comprar seus RPs ou comprar qualquer outra coisa que você queira, beleza? Presta atenção que eu vou explicar pra vocês como é que faz, tá? Vamos lá, esse aqui é o meu perfil do Quai lá, Five Animal, né? Muita gente já me chamou lá, já falou comigo E primeira coisa que vocês vão fazer Aqui vai estar o perfil de vocês, vocês vão clicar nessa bolinha amarela aqui em cima Quando você clicar nessa bolinha amarela, você vai vir pra página onde você tem os seus pagamentos, né? Onde tem as coisas que você ganhou Vou mostrar pra vocês, ó, tem 374 Quem já viu os outros vídeos sabe que só com o Quai que eu já peguei mais de 7 mil reais, beleza? Então vou mostrar o que vocês tem que fazer Vocês vão descer a página aqui até chegar nessa opção aqui, ó Onde tem essa bolinha de futebol, registre-se e participe da coleção de figurinhas O meu tá escrito VER, o de vocês vai estar escrito REGISTRE-SE Olha só embaixo Você poderá participar após um dia, 11 horas Então é muito importante que vocês façam isso rápido, beleza? Continua prestando atenção Você vai clicar em REGISTRAR e você vai vir pra essa página O que que é esse evento? O Quai, ele vai dar 42... Ele vai dar não, né? Ele vai distribuir 42 milhões de reais Em todas as pessoas que estão participando Até o momento só tem 2 milhões e 500 mil pessoas Então assim, todo mundo vai pegar uma parcela desse dinheiro, cara Aproveita, não perde tempo Essa página aqui, você basicamente tem explicando o evento Como é que funcionam algumas coisas, né? Aqui vai estar explicando como é que funcionam algumas coisas das figurinhas Mas eu falo mais sobre isso E aqui no final da página, o meu tá o botão de compartilhar agora Onde vocês vai estar REGISTRE-SE É apenas isso que você precisa fazer pra poder participar desse evento aqui Pra poder compartilhar esses 42 milhões de reais E o que que acontece? O meu tá compartilhado agora, mas é só você botar REGISTRAR Agora, duas coisas muito importantes Se você quiser fazer pra você entender mais sobre esse evento, tá? Eu tenho um grupo, um grupo no WhatsApp Eu fiz até um sorteio de 100 reais de RP ontem lá Pra galera que entrou Que é o seguinte Como é que você faz pra participar desse grupo? Se você quiser saber mais sobre o evento E é bom porque esse evento, você vai colecionar figurinhas E você vai compartilhar figurinhas com outras pessoas, né? Você pode trocar figurinhas que você não tiver Então, quanto mais amigos você tiver dentro de um lugar Melhor pra você completar suas figurinhas, beleza? O nosso grupo de WhatsApp é que funciona da seguinte forma, cara Primeira coisa, a pessoa tem que usar o meu código, tá? O meu código é esse aqui, ó Quai 540264710 Eu vou deixar aqui na tela, beleza? Esse meu código, você vai vir nessa sua página aqui Clicando nessa bolinha dourada E vai colocar o meu código, beleza? Logo após isso, não se esqueça Você vai ter que vir nessa bússola aqui, ó Ó, aqui tem uma mensagem das pessoas que já entraram em contato comigo, ó Todo mundo respondido, tá? A galera já faz parte do grupo Você vai vir aqui nessa bússola E vai pesquisar 5 ou 5Animal, beleza? Você vai achar aqui o meu perfil E você vai me mandar uma mensagem Fala, 5, utilizei o seu código e quero fazer parte do grupo Eu vou te mandar o link do grupo Vou te explicar como é que funciona E lá nesse grupo, a gente vai trocar mais ideia Já tem uma galera lá, trocar uma ideia Sobre como é que vai funcionar isso Vai começar no dia 3, beleza? Então, eu preciso que vocês utilizem o meu código Para poder fazer parte do grupo Beleza, rapaziada? Então, bora!